Música Vocês pediram e Vivian está aqui no Camarote Quém, o Globo, na Sapucaí. Bem-vinda! Obrigada, o prazer é todo meu e obrigada também a todo mundo que pediu, né? Menina, você é um sucesso, é um fenômeno nas redes, em todos os lugares. O que acontece? Oh, coisa boa. Olha, eu costumo dizer que os fãs do Big Brother são fãs fiéis, sabe? E a feita que eles se apegam, eles não largam mais. E foi assim comigo, graças a Deus. Eu participei do BBB 17 e aí eles se apegaram, ficaram comigo e estão comigo. Mesmo até agora, já tendo outra edição, eles continuam comigo. Então, muito obrigada, meus amores. E eles dão um presente, eles te mandam um recado? Eles mandam um presente. Na verdade, a gente tem uma comunicação na internet muito grande. A internet nos possibilita isso, né? Esse contato direto com as pessoas, de poder responder, de poder até contar alguma coisa com exclusividade para aquelas pessoas, porque eles se sentem muito íntimos, porque eles acompanharam a gente 24 horas no pay-per-view. Então, logo que eu saí da casa, eu me espantei muito com isso. Fiquei, meu Deus, as pessoas, elas me conhecem de verdade, elas estiveram comigo. Então, assim, hoje em dia, quando eu encontro as pessoas na rua, as pessoas já me dão um tchauzinho, eu já vou, e aí, mana? Já abraço, porque é assim que elas se sentem, elas se sentem próximas e é assim que eu me faço presente também. E eu quero saber como você se sente saindo da casa, já tendo participado do Big Brother e olhando tudo o que acontece agora lá. Pois é, agora eu faço parte da equipe que trabalha para que toda essa mágica aconteça. Então, assim, eu vivi isso como participante e agora eu estou vivendo o outro lado, conhecendo os bastidores, o que é muito interessante para a gente que participa, a gente tem muita curiosidade. Eu sou fã de Big Brother, então, assim, depois que eu saí, ter a oportunidade de trabalhar com eles, de fazer o que eu gosto, que é trabalhar com a minha comunicabilidade, isso para mim foi um presente. E aí você assistindo, porque, obviamente, você deve assistir todos os dias, porque você tem que fazer matérias e tudo mais. O que você sente quando você vê as pessoas lá, curtindo, indo às festas, coisas que você já fez muito? Nossa Senhora, a primeira palavra que me vem à cabeça é ciúmes. Gente do céu, morro de ciúmes daquela casa, daquelas pés, daquela piscina maravilhosa. Quando eu vejo alguém dormindo, alguém indo embora da festa, eu falo, não, aproveita até o final, pelo amor de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz por agora estar trabalhando, mas é inevitável a gente olhar para aquilo ali e não imaginar como era quando a gente estava ali. A gente vive um momento de nostalgia diário. Você voltaria para casa se te chamassem? Ai, olha, hoje a minha resposta seria não, porque eu acho que eu estou vivendo, eu estou subindo, né, uma escada e eu acho que voltar para o Big Brother seria descer essa escada para voltar lá para o início. Então, assim, eu acho que dependeria muito do momento do convite. Por exemplo, hoje eu acho que não seria um convite muito bacana, porque eu acabei de sair do Big Brother e estou colhendo os frutos da minha participação. Então, assim, a partir do momento que eu voltasse para o Big Brother, eu acho que aí eu ia perder tudo o que eu conquistei até agora, sabe assim? Um diazinho, só uma festinha. Ai, um diazinho eu topava, um diazinho eu topava. Mas, assim, quem sabe daqui uns três anos, né, eu não sei como é que vai estar a situação. Tipo uma repescagem. É, não sei como é que seria. Hoje a minha resposta seria não. E você tem alguma torcida que você pode declarar por algum participante especial? Olha, eu torço para eu não errar nas minhas apresentações, eu torço para as pessoas nas ruas quererem realmente participar. Acaba que a gente se envolve com o programa como um todo. Então, o sucesso do programa, o sucesso do Tiago, o sucesso do Câmera é o meu sucesso, que também é o sucesso de quem carrega as coras, que também é o sucesso da produção de elenco, do figurino. Então, assim, a gente está todo mundo trabalhando junto para que isso dê certo. E a gente quer que os participantes se envolvam. A palavra dessa edição é comprometimento. Então, quanto mais eles se comprometerem, mais a gente vai ter conteúdo. Então, assim, eu torço para isso. Eu torço para que seja um sucesso independente de quem ganhe. Gente, a menina aprendeu que ela não pode declarar para quem ela torce. Arrasou. Agora, vamos falar de Carnaval, Sapucaí. Você gosta dessa festa? Gente, é incrível, né? É, só de tocar a bateria ali, você sente como se estivesse tocando no seu coração. Eu já tinha vindo, inclusive, assistir o Desfile das Campeãs. E essa é a primeira vez que eu venho realmente na época de desfiles do Grupo Especial. Então, assim, para mim é um prazer demais, de verdade. Eu acho que é incrível, é uma festa linda, que todo mundo aprecia. Então, assim, estar aqui num lugar onde muita gente gostaria de estar é um presente de Deus para mim. O que você quer ver hoje? Que escola ou quem você quer ver? Porque tem muitas rainhas e musas que vão passar por aqui. Pois é, e cada uma com uma fantasia mais linda do que a outra, né? A gente vem justamente... Sabrina, Juliana Paz. Sabrina, Juliana Paz. Teve a Lore em Prota também na Viradouro ontem. Minha amiga é linda, adorei a fantasia dela. A gente está aqui para apreciar essas belezas, né? Mas, assim, além de tudo, eu sou muito apaixonada pelas alegorias. Tem muitos artistas parintinenses que vêm para cá, para o Rio de Janeiro, para contribuir com a criação, com a construção dessas alegorias. Porque eles têm aquele projeto de fazer, se mexer, sabe aquela boca que abre, aqueles olhos que se mexem. Isso tudo, muitas vezes, são de artistas parintinenses. Inclusive, a mocidade vai homenagear a Parintins, que é lá do Amazonas, né? Da minha terra. Então, assim, estou ansiosa para ver a mocidade, para ver... Vai ser para a mocidade, Luciana. É, não sei. Vamos ver aí os desfiles. A Grande Rio também sempre arrasa, né? Que vai trazer agora a Juliana Paz como rainha. Então, assim, eu estou... Vou agora assistir. Quem sabe, das campeãs, eu consiga te dizer para quem eu estou torcendo. Agora, você tem vontade de desfilar, sair sambando aqui na avenida? Olha, eu acho que vontade eu até tenho de ter essa experiência, mas eu não tenho um fôlego, mana. Pelo amor de Deus, eu acho que eu ia... Mas não tem mais de um carro. É, pode até ser. Eu acho que eu ia ter que me preparar, assim, fisicamente, porque é muito longo, né? Então, assim, para ser realmente, sei lá, uma musa, para sair sambando, acho que eu ia precisar de uma preparação. Agora, num carro, a gente pode tentar, né? Fica aí a dica para as escolas de samba. Mas você não tem malhado? O que você tem feito? Não tenho. Desde que eu saí do Big Brother, eu não malhei, só comendo fast food. Complicado. Por conta da correria, as comidas que são mais rápidas de a gente conseguir é justamente essas comidas que não são tão saudáveis. E aí acaba que a gente entra nesse ritmo de não se alimentar bem e vai com tudo. Mas, assim... Ah, mas é linda. Pois é, eu acho que eu precisaria agora entrar numa dieta não estética, não por conta da estética, mas por conta da saúde mesmo. É como eu estou te dizendo, eu realmente não sinto fôlego ou pique para aguentar uma sapo cair. E eu preciso sentir, né, gente? Exatamente. Agora eu quero saber uma coisa delicada, que envolve, assim, um certo coração. Você está solteira, amiga? Oh, mana, estou solteira. Estou solteira, estou dedicada, estou confinada praticamente. Porque, como tu falaste, a gente entra nesse confinamento junto com eles. Sim. Para viver, para acompanhar o 24 horas, até para a gente dominar o assunto. Mas, assim, eu inclusive falei com vocês mais cedo, hoje lá no Meet Point, e eu falei que eu estava de coração aberto, mas estava solteira. É isso. Mas no Carnaval não dá para rolar uma paquera? Aqui no Camarote Quem, você acha que não dá para rolar uma paquera? Não sei, acabei de chegar, bora ver. Não sei. Mas você acha que os homens, eles têm um pouco de vergonha de chegar, porque você é conhecida e tal? Ou tem um olharzinho? Como você sente que é, tipo, o approach deles? Olha, eu acho que, até por conta da altura, eu acho que intimida um pouco, né? Não só por conta... É verdade, a menina é grande, gente. É, não só por ser conhecida ou não, até porque aqui no Rio de Janeiro é muito comum, né? Tem muita gente conhecida, é o polo dos artistas, então acho que aqui não tem muito isso, não. Mas, assim, talvez a altura intimide um pouco. Mas já rolaram alguns olhares, não aqui hoje, mas eu já percebi que tem uns que têm um pouquinho mais de atitude. Então, macharada, tenha uma atitude, entendeu? Não só comigo, mas com a mulherada como um todo. A gente gosta de atitude, não tenha medo não, a gente não morde. Exatamente, então vamos curtir o nosso caraval, vamos ver se alguém tem alguma atitude hoje à noite, quem sabe? Se não tiver também não tem problema que a gente veio para sambar, a gente vai curtir de qualquer jeito.